Bom dia galera, beleza? Hoje nós vamos dar sequência desse paredão aqui, vou acertar ele, socar, assolar e finalizar ele aqui. Show galera? Bom dia a todos vocês aí, se inscrevam no canal, deixem seu comentário e seu like, se puder ativar o sininho e se inscrever eu agradeço, compartilhe o vídeo se assim for e assiste o vídeo até o final. Galera, eu quero mandar um abraço para o Edson de Breno, Brento Brandão, Minas Gerais e para o Mega Máquinas de Nova Friburgo. Show? Então galera, acompanha o vídeo aí sem mais delongas, vamos aí com a New Holland B95B, fazendo a terra aqui da barragem, no caso do lago aqui, vai ser um lago aqui. Então acompanha o vídeo aí galera, vamos que vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Segue a terra do Paredão, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí